Pra ganhar a vida na grande cidade Vou contar-lhe agora e não me acanho Trabalho de noite e a esposa de dia Às vezes não sobra tempo para o banho As crianças passam o dia na traje Sendo educadas por mãos de estranho Não sei até quando esta situação eu vou suportar Quando ela chega já não me encontra E quando volta ela foi trabalhar Pra viver assim confesso que a vida perdeu o sentido E que adianta ser mulher e marido Se tão pouco juntos podemos ficar Assim nós vivemos nosso dia a dia Nossos desencontros temos que aceitar Mas é triste ver quem a gente ama Uma vez por semana E olhe lá Não sei até quando esta situação eu vou suportar Quando ela chega já não me encontra E quando volta ela foi trabalhar Pra viver assim Confesso que a vida perdeu o sentido De que adianta ser mulher e marido Se tão pouco juntos podemos ficar Assim nós vivemos nosso dia a dia Nosso dia a dia Nossos desencontros temos que aceitar Mas é triste ver quem a gente ama Uma vez por semana E olhe lá E a não se descansar E não se não vá E não será E não se não é